Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, mais um super vídeo no canal. Quero agradecer a todo mundo que está presente aqui nesse vídeo. Lembrando a vocês, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, para você sempre ficar ligado ou ligada nos vídeos novos, tá bom? É uma leitura intuitiva, generalizada, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? A energia da mesa hoje é da Pombogira Sete Saias, pede tudo o que você quiser, a Pombogira Sete Saias. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da Pombogira Sete Saias, tá? Na sua vida, essa Pombogira maravilhosa. Quem gosta da Dona Sete Saias aí, coloca nos comentários. Lembrando a vocês que é uma leitura, pessoal, onde eu tento levar realmente uma resposta para cada um de vocês, tá bom? Então, espero que vocês entendam que pode combinar ou não com a sua realidade, tá bom? O nosso tema de hoje é uma pessoa está ansiosa ou ansiosa para te ver e vai te fazer um convite, tá? Esse ser humano vai te fazer um convite porque está querendo te ver. está ansioso ou ansiosa para isso, tá bom? Vou revelar para vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Compartilhe esse vídeo, você ajuda o crescimento do canal, tá? E o canal crescendo, logicamente, quem ganha são vocês também. E logo, logo, começam as nossas lives no nosso canal, tá bom? No mais é isso, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Opção número 1 é o cristal da cor vermelha. Opção número 2 é o cristal da cor rosa. E opção número 3 é o cristal da cor azul. Escolha a cor que você mais sentir afinidade ou a numeração. 1, 2 ou 3, tá bom? Quem não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Vocês já sabem o lema do meu cigano, que é o cigano Iago. Meu nome é Igor, tá? Mas eu tenho a energia do cigano Igor também. Então, o nosso tema, o nosso lema é Seja sempre positivo ou positiva, que você consegue abrir os seus caminhos, tá? Não aceite o bloqueio na sua vida, tá bom? A única coisa que pode te derrubar é a sua mente, nada mais. A sua mente ou ela te levanta ou ela te destrói. Depende do que você quer para a sua vida. Para você que escolheu o cristal vermelho, eu vou fazer leitura primeiro para quem já foi casado ou casada, já namorou sério, já foi noivo ou noiva dessa pessoa ou já morou junto. Bom, gente, essa pessoa aqui está ansioso para te ver ou ansiosa para te ver novamente e vai te fazer um convite. É um ser humano que hoje pretende se comunicar com você, por quê? Entende que sente a sua falta, entende que você é uma pessoa que marcou a vida dele ou a vida dela. E essa pessoa vai se movimentar, tá? Demonstrando atração, demonstrando desejo. Esse ser humano aqui vai te fazer algum tipo de convite que vai realmente mexer com você. Por quê? Você está esperando isso, tá? Eu vejo interferência de uma pessoa ajudando ou aconselhando essa pessoa a te procurar. Entenda, essa pessoa está disposta ou disposta a tomar algum tipo de decisão que vai sim te deixar feliz, que vai te trazer algo mais na relação de vocês. Ah, Igor, estamos separados. Ah, seis meses, um ano, quatro meses? Não importa. Esse ser humano vai te procurar. Claro, para quem acredita. Essa pessoa aqui hoje, a sua ausência faz essa pessoa ficar ansioso ou ansiosa para poder dar o primeiro passo. E a pessoa entende que o melhor momento para fazer isso é agora, tá? A energia está boa e por isso esse ser humano está decidido a te fazer, decidido ou decidida, a fazer um convite para você. Esse convite vem com algum tipo de estabilidade. Essa pessoa quer acabar com o afastamento de vocês, essa pessoa quer reescrever a história de vocês e vai lutar para te conquistar novamente, tá? Essa pessoa aqui tem a pretensão de demonstrar para você que quer uma harmonia com você. Vai te pedir desculpa? Não. Vai se perdoar? Não, gente. Não, não espera perdão. Ou você quer amor ou quer perdão. Essa pessoa vem até você querendo sim uma reconciliação, querendo uma reaproximação, tá? Vai assumir erro? Sim. Mas vai te pedir desculpa? Não. Vai falar que você também errou. E se vocês entrarem no acordo, haverá uma reconciliação entre vocês, tá? Aí a dona Sete Saias pede para você o seguinte, ou fala para você o seguinte, ou você quer amor ou você quer desculpa. Aí você tem que escolher o que você quer. Os dois não dá para ter, tá? Porque na sua relação aí, ambos erraram. Bom, o momento é favorável. Essa pessoa acredita que está no caminho certo para atingir o objetivo. Esse ser humano acredita que se vier até você, vai ter êxito, tá? Em reescrever a história de vocês. O Oito de Paus fala que essa pessoa aqui tem uma paixão forte por você, tem desejo sexual, realmente vocês estão longe, tem gente aqui que está longe até, geograficamente, mas essa pessoa hoje te vê de um ponto de vista diferente e tem como uma realização pessoal voltar para a sua vida. Não está feliz aonde está e quer reescrever a história de vocês. É uma pessoa mais jovem que você na idade ou no pensamento. Ou é uma pessoa imatura, mas que agora está tomando vergonha na cara e sabe o que quer e o que deseja. Por isso, não consegue desapegar de você. E essa pessoa vem querendo essa reconciliação porque é para você ter uma vitória parcial sobre isso. Porque a maioria das energias aqui querem essa reconciliação sim. Entenda, se você não quer, não perca o seu tempo escrevendo nada no comentário. Não quer dizer que eu tirar isso seja para você. Entendeu? Aqui eu estou falando, é para quem quer uma reconciliação. a maioria das energias. Entendeu? Quem quer essa reconciliação, você vai ter. Se você não quer, desconsidera essa leitura que não é para você. Entendeu? Fato é, essa pessoa vai vir nos seus pés, tá? Não vai te pedir perdão, mas vai te pedir para voltar. Bom, agora eu vou fazer a leitura para quem está conhecendo alguém ou já conhece, mas nunca teve nada sério. Essa pessoa está ansiosa, ansiosa para te ver, para te fazer um convite. Essa pessoa quer arriscar a ter um relacionamento com você. Essa pessoa quer esse envolvimento com você. Essa pessoa entende que você é uma pessoa que ele ou ela já tem em gostar, tá? Por isso, o ser humano acredita que é mais fácil para vocês vivenciarem alguma coisa. Essa pessoa está tomando coragem para vir até você e te surpreender positivamente. Essa pessoa quer esse envolvimento. Hoje está preparado para isso, ou preparada. Antes não estava. E vem querendo uma estabilidade, vem querendo oferecer uma segurança para você. Para quem entende que essa pessoa, vocês são muito amigos, essa pessoa sempre teve uma maldade de ter um relacionamento com você, tá? E para você que está conhecendo, essa pessoa não quer ficar só na amizade, que é o envolvimento mais sério. E o momento é favorável. Essa pessoa acredita que vai ter felicidade ao seu lado, tá? Tem paixão no ar, tem todo aquele desejo sexual, tem todo aquele envolvimento já mágico. É uma pessoa que vai se declarar para você, vai falar algo, que vai mexer demais com você e você vai ficar bem feliz com essa pessoa, tá? Eu vejo aí a sua vida deslanchando com esse ser humano. Aqui essa pessoa escolheu uma direção e por isso vem até você para ter esse envolvimento de uma forma benéfica para os dois. Para você que está casado ou casada ou morando junto com esse ser humano ou é noivo ou noiva, relacionamento sério, essa pessoa vai te fazer um convite que vai te deixar, sim, muito feliz, tá? Essa pessoa está ansiosa, ansiosa para te fazer esse convite. É como se fosse uma lua de mel para vocês novamente. É um lugarzinho que vocês vão ficar, onde vocês vão ter estabilidade, vão ter momentos amorosos maravilhosos, surpresas, felicidades. Eu vejo uma estabilidade no relacionamento de vocês sério, tá? Essa pessoa demonstrando mais amor, demonstrando mais segurança e tentando te reconquistar. Tentando firmar ainda esse relacionamento com declarações, com surpresas agradáveis, ou seja, esse ser humano vai fazer algo aí para poder trazer melhoras no relacionamento de vocês. está vibrando muito essa energia e isso fará, tá, gente? Então já agradeço a Dona Sete Saias por estar trabalhando a seu favor do cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Vamos ver aqui qual é a energia desse relacionamento com esse oráculo maravilhoso que eu ganhei aqui. Vamos ver aqui. Energia para você do cristal vermelho. O alimento. O que é isso? O que quer dizer o alimento, gente? O alimento fala que o seu relacionamento ele vai ser alimentado por esperança, vai ser alimentado, vai ser completado, ou seja, se você está no relacionamento desigual ou não está no relacionamento, falta alguma coisa, vai vir agora o momento que você vai sentir aquela completude. o seu relacionamento está indo por uma estabilidade maior, tá? Então, você vai se sentir satisfeita ou satisfeito com o relacionamento que você vai ter ou com o relacionamento que você tem a partir de agora. Tem uma energia aí de completude na sua vida. Vou revelar as seis letras do nome, do sobrenome, do apelido desse ser humano. Lembrando, se a letra não combinar com você, não quer dizer que a leitura não seja pra você. Não coloque barreira, tá bom? Primeira letra do cristal vermelho. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like. Letra Q. Segunda letra, temos a letra B. Terceira letra, a letra A, do nome, sobrenome ou do apelido. Quarta letra, a letra T. Quinta letra, a letra U. E a sexta letra, a letra N, do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Quem gostou? Deixa aí três vezes o número sete. A palavra ativar, ativa a energia da dona Sete Saias na sua vida. Salve a espiritualidade. Eu sou o cigano Igor, desde já agradeço a sua presença no canal. que todos os seus desejos, todos os seus sonhos possam virar realidade. Eu realmente materializo isso na sua vida, tá bom? Participe da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776, tá, pessoal? Resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h, de segunda a sábado, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Sigando o Igor.com.br, meu site, dicas de banho, orações e simpatias maravilhosas, testadas e comprovadas, tá bom? Uma pessoa está ansiosa ou ansioso pra te ver e vai te fazer um convite, hein? Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa, tá? Mas antes, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ativa a energia da dama da noite na sua vida, essa pombogira maravilhosa, tá? Primeiro eu vou ler pra quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado, casada, já morou junto, já foi noiva, noiva. Dez de copas, a pessoa que está ansiosa, ansiosa pra te ver e te fazer um convite, a intenção dele ou dela realmente é ter uma reconciliação. Uma reconciliação quer ter felicidade com você, quer te reencontrar. Essa pessoa hoje sente a sua falta, quer te reencontrar, tem muito amor, quer ter alegrias com você e quer conquistar a felicidade ao seu lado. Essa pessoa sabe que errou com você e quer corrigir algum erro que fez, que cometeu com você. Esse reencontro, esse ser humano, vai deixar bem claro pra você que quer pelo menos a sua amizade, mas o desejo é ter seu amor. Porém, se não for possível, essa pessoa vai querer a sua amizade, vai querer estar perto da sua essência. Só que, realmente, eu vejo aqui uma grande riqueza de prosperidade amorosa entre você e essa pessoa que saiu da sua vida. Isso mesmo, vocês não estão juntos, porém, é por pouco tempo, se assim você quiser. Porque o 9 de Paus fala que essa pessoa acredita que você ainda tem sentimentos por ele ou por ela. Por isso, vai criar possibilidade, não vai desistir pra ter algum tipo de relacionamento com você. Essa pessoa nutre um amor por você forte, nutre uma vontade de estar com você. Esse ser humano tem outras opções ou pode até estar casado ou casado, porém, não vive feliz e vive uma energia aonde sente a sua falta e por você vai lutar. Está ansioso, ansiosa pra estar com você, vai te fazer algum tipo de convite, não demora e esse ser humano aqui vai agir querendo sim demonstrar pra você que tem medo que você não dê essa oportunidade para ele ou pra ela. Essa pessoa volta na sua vida querendo uma reconciliação, querendo vivenciar momentos amorosos de prazer, de sedução, de paixão ao seu lado, tá? E essa pessoa por isso vai lutar pra curar a ferida que possa ter cometido com você e ter prosperidade amorosa. O desejo desse ser humano que está ansioso, ansiosa pra te convidar, pra sair, pra fazer alguma coisa, quer uma nova etapa na vida de vocês. Salve, dona, sete saias. Vou ler agora pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa. É uma amizade nova ou uma amizade antiga? Vocês até ficaram, mas nunca tiveram nada. Algumas pessoas já até ficam com esse ser humano. Essa pessoa simplesmente quer um relacionamento sério com você. Quer te conquistar. Esse ser humano terminou com alguém, se afastou de alguém, finalizou uma história e agora se ele acredita, ela acredita que está realmente pronto pra viver uma história de amor. Por isso, esse ser humano acredita que agora há possibilidade de vocês seguirem ou dar continuidade a algo que vocês estavam querendo. Fato é que eu vejo aí sua vida amorosa andando ao lado desse ser humano de uma forma bem legal. Se a pessoa realmente separou de alguém, está disposta e disposta a tentar uma sorte com você pra ver o que vocês vão poder construir juntos. Essa pessoa vai querer esse envolvimento, eu vejo que essa pessoa acredita muito que você pode completar ele ou ela e ele ou ela acredita que vocês vão alcançar um objetivo maior que é estar juntos pra viver um relacionamento sem cobrança, sem, como eu posso te dizer, um relacionamento amigável. O que que é isso? Um relacionamento tranquilo, leve, tá gente? Porque essa pessoa não quer nada, nada com pessoas possessivas. Ok? Vou fazer leitura agora pra quem está casado ou casada ou morando junto ou é noivo ou é noiva. Seu relacionamento não vai acabar. Ponto. Dona Sete Saias fala pra você. Seu relacionamento vai entrar agora num momento de mais equilíbrio, um relacionamento de completude, de satisfação, de desejos, de felicidade. Olha que palavra linda. Não vai acabar. Não tenha medo. Pelo contrário, eu vejo um elo ainda maior. Eu vejo uma movimentação que vai trazer aí possibilidades de uma, de um elo da corrente cada vez mais forte. Eu vejo seu relacionamento passando agora. Passou por algum tipo de teste e agora nada mais vai conseguir afastar vocês. Eu vejo aí o caminho correto. Eu vejo vocês juntos e com prosperidades amorosas. Tentaram atrapalhar, porém, até quando é pra atrapalhar eles acabam ajudando ainda mais. Vem uma segurança afetiva maior, vem uma construção maior no relacionamento de vocês, vem mais amor, prosperidade, reconciliação, mais amizade, mais verdade e amor próprio pra vocês. Ou seja, seu relacionamento, uma base estrutural muito mais forte do que antes. Coloque três vezes o número sete é a palavra ativar. Ative a energia da poderosa Pombogira Dama da Noite na sua vida. Qual é o conselho da espiritualidade pra você aqui agora? Vamos ver? Salve, Pombogira. Sete saias, tá, gente? Pombogira, sete saias trazendo pra você esse recado maravilhoso. Energia dessa relação aí, já coloquei na mesa, vamos ver? Bom, ciclos e movimentações, como eu falei, haverá movimentação, haverá um novo ciclo, novo momento na sua vida. A roda da cura, o que isso quer dizer, gente? A roda não para, né, gente? Uma hora você tá embaixo, uma hora você tá em cima, novo ciclo chegando, movimentações maravilhosas acontecendo na sua vida, que a prosperidade venha pra ficar na sua vida. Eu creio, você acredita? Se você acredita, compartilha esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Seis letras do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Eu sou o cigano Igor. Primeira letra, letra I. Olha, Igor, I. Eita, vai sair meu nome aqui? Terceira letra, a letra C. Quarta letra, a letra X. Quinta letra, pessoal, do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa, letra P. Sexta e última letra, a letra Z. Se não combinou com a sua realidade, não tem importância, não quer dizer que a tiragem não seja pra você, não bote dificuldade, não bote barreira nos seus caminhos, coloque três vezes o número sete, a palavra ativar, ative a energia da pombogira, dama da noite na sua vida, tá bom? Participe também da nossa promoção, onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, WhatsApp, 21 98 655 6776. Resposta dada no mesmo dia de nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Resposta por gravação de áudio, gravação de vídeo, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá? Meu site, ciganoigor.com.br, está na descrição do vídeo, dicas de simpatia, dicas de orações, tá? E dicas de banho maravilhosa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Cristal da cor azul, vou ler primeiro, pra quem já teve relacionamento sério, já foi casado ou casada, já morou junto, já foi noivo ou noiva. Você, do cristal azul, coloque três vezes, o número sete é a palavra ativar. Ative a energia da pombadilha, sete saias na sua vida. Ai, a dama da noite tá louca, eu faço vídeo com ela, vou fazer. Bom, vamos lá. Começamos aqui com três de espadas, tá? A pessoa que quer te fazer um convite, tá? Essa pessoa que está ansiosa, ansiosa pra te ver, é uma pessoa que hoje está com o coração partido, arrependido ou arrependida, foi uma pessoa imatura, errou com você, estava com confusão mental, é uma pessoa que se desprezou, falou que não te queria mais, te deixou triste, porém, justiça foi feita, tá? Esse ser humano hoje sofre pensando em você e bate um arrependimento, pensa numa pessoa arrependida, é esse ser humano aí. Por isso, vai vir atrás de você, acreditando ainda que há algum tipo de possibilidade de vocês se entenderem. Esse ser humano vem atrás de você e vai te fazer um convite, tá? O oito de paus fala que vai demonstrar paixão, vai demonstrar desejos, essa pessoa vai se movimentar, não demora, realmente, esse ser humano hoje está diferente, tá? Está transformado ou transformado, volta querendo te dar valor e vai te fazer um convite. Vai demonstrar que não é mais aquela pessoa ogra, autoritária ou autoritária, vai demonstrar até carinho, quem diria, mas essa pessoa vai te mostrar carinho, tá? E vai agir de uma forma mais digna com você, porque realmente essa pessoa hoje está diferente. Se conheceu mais, refletiu, essa pessoa fez uma reflexão, mais fácil, falar assim, né? Fez uma reflexão aonde amadureceu, tá? Essa pessoa entende que o melhor momento pra tentar construir ou reconstruir algo pra você é esse agora. E vem até você, tá? Esse vai te pedir desculpa ou essa vai te pedir desculpa. Dois de espadas fala que essa pessoa vai agir até por impulso mental, vou te mandar uma mensagem, tá? Querendo uma harmonia, querendo aí dar um sinal de vida pra ver o que você vai fazer. Está com alguém? No momento está, porém, quase se separando. Se a pessoa não vive em uma boa situação, está com uma pessoa pra não ficar só, tá? Mas vai depender do seu sinalzinho pra essa pessoa tomar algum tipo de atitude em relação a você. Bom, agora eu vou ler pra quem está tendo uma amizade com alguém, está conhecendo alguém ou já é amigo ou amiga dessa pessoa. Essa pessoa está ansiosa ou ansiosa pra te fazer um convite. Três de espadas, fala que é uma pessoa que hoje, hoje, vibra, tá? Com mais clareza o que quer. Sabe o que quer e o que deseja. Essa pessoa saiu de uma situação um pouco difícil, está equilibrado ou é mais equilibrado agora e vai sim agir pra tentar alguma coisa com você pra não se arrepender depois. Eu vejo esse ser humano aqui de bem com ele mesmo ou com ela mesmo, por isso vem até você acreditando que vai conseguir conquistar o objetivo que tem no momento, que é ter o envolvimento com você. te conhecer melhor, te fazer algum tipo de convite. Muitos até um convite com desejos sexuais, tá? Porque essa pessoa tem uma atração por você, te vê de uma maneira já especial, né? Está confiante, confiança que vocês podem sim ter alguma coisa. Embora não é só sexual, mas o lado sexual é o lado atrativo pra essa situação. Mas é claro que vai ter sentimentos também, né? Até porque a tendência é que vocês têm um relacionamento. Eu vejo aqui essa pessoa hoje, hoje, mais equilibrada, mais equilibrado, é uma pessoa que os caminhos estão se abrindo, saiu de uma fase difícil e está pronto pra poder ter um relacionamento. Tem outras opções, sim, porém, quer você, deseja investir em você, tá? Agora, eu vou ler pra quem está casado ou casada ou morando junto, tá, gente? Ou noivo ou noiva. Esse ser humano aqui hoje sabe que errou com você, mas vai buscar uma... vai agir com mais clareza, tá? Pra evitar conflitos, pra evitar brigas, evitar discussões, vai te dar razão em alguma coisa, está arrependido ou arrependida por alguma coisa que te falou ou fez, e sim, vai ter uma grande melhora dessa pessoa em relação a você. Está ansioso, ansiosa pra te fazer um convite, aonde eu vejo vocês tendo um equilíbrio no relacionamento e vocês tendo um... uma área amorosa mais ativa, tá, gente? Eu vejo vocês com mais afinidade um com o outro, equilibrando o relacionamento, eu vejo aqui um período de estabilidade, de amor no ar, eu vejo um trauma sendo curado, algum mal entendido sendo resolvido, e as mudanças acontecendo realmente de uma forma legal, aonde o relacionamento passará por um equilíbrio, passará por um amadurecimento, tá? Eu vejo novas ideias chegando pra vocês, o equilíbrio acontecendo, o relacionamento de vocês passando por uma fase bem melhor, aonde as dúvidas vão ficar pra trás, o envolvimento do relacionamento cada vez melhor, e grandes oportunidades chegando pra vocês equilibrarem a relação de vocês. Salve, Dona Sete Saias! Coloca três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da Pombogira Sete Saias na sua vida. Quem gosta da Pombogira Sete Saias? Coloque nos comentários. Vamos ver qual é a mensagem da Sete Saias pra você? Pessoal, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixe o seu like, é muito importante. Mensagem da Dona Sete Saias pra você, ideias, necessidades manifestadas, o que é isso? Você está positivo, está mais positiva, você está tendo mais ideias, você está realmente manifestando coisas boas pra você. Por isso que eu falo, seja positiva, jogue pro universo agora, gente, só coisas boas. Eu quero isso? Não. Eu sou riqueza, eu sou poder, eu sou luz, eu sou linda, eu sou linda, eu sou bonito, eu tenho tudo que eu quero, tudo que eu quero vem até mim. Fala isso e acabou, gente. Seis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Seja positivo, Cambada de Axu, estou falando pra vocês, mude a sua vida. Primeira letra do nome, sobrenome, do apelido dessa pessoa. Letra V. Segunda letra, letra E. Terceira letra, letra M. Quarta letra, letra R. Quinta letra, do nome, sobrenome, do apelido, letra F. Sexta e última letra, a letra D. Eu sou o Cigano Igor. Quem gostou desse vídeo, enche de like aí, bota um monte de coraçãozinho, ajuda o canal, e com isso quem ganha são vocês, tá pessoal? Logo, logo vai iniciar nossas lives. Eu desde já agradeço a todos, peço ao meu povo cigano que abra o caminho de todo mundo, que você não sofra mais de amor e nem por falta de amor. Gratidão a todos, um beijo. Um beijo.